Você, em algum momento, assim, a gente vai mostrar muitos vídeos pra você, mas o clima nessa fazenda tá meio pesado, por muitas vezes, né? Você chegou a sentir medo de alguma das coisas que aconteceram lá dentro, de brigas, discussões e quase agressão? Medo, medo não, mas é um desconforto muito grande, porque assim, Cairo, eu já falei várias vezes, eu, vou chegar mais pertinho, pra vocês me ouvirem melhor, eu não fui criada dessa forma, com gritaria, com baixaria, então lá eram coisas muito pesadas, por gente, isso aqui, quando que eu ia imaginar que eu ia estar numa briga por leite condensado, gente, isso custa 3 reais, o que for? Era uma coisa muito maluca pra mim, e aí era muita agressividade, o pessoal apontando o dedo, e joga a cadeira, e cospe na cara, e o outro grita, e o gente, o que tá acontecendo? Então é uma energia muito pesada, de estar lá dentro, eu tinha medo, às vezes, eu acho que, de agressão, rolar uma agressão, não comigo, claro, mas, você vê acontecendo lá, você tá no meio daquela, o pessoal gosta muito de assistir, mas eu queria muito ver quem é que fica querendo essas coisas, viver lá uns 3 dias, quero ver como é que é. Pra você, quem é a pessoa mais agressiva dessa fazenda? O Zé Love. Mas, vou te citar algumas pessoas que foram consideradas agressivas, Zé Love, Suelen, também foi muito criticada aqui fora, Luana também, é, dentre esses 3, você acha que o Zé Love é o mais agressivo? Olha, eu vou falar o Zé Love, porque, primeiro, foi porque ele teve muitos embates comigo, principalmente, né, ele foi agressivo comigo duas vezes, sem razão, ele não tinha razão pra ser agressivo comigo, ele sempre falou, ai, eu grito com quem gritar comigo, independente se for mulher, se for homem, tudo bem, tá certo, mas eu nunca tinha levantado o meu tom de voz pra ele, nunca tinha desrespeitado ele, então ele sempre foi agressivo nas atitudes dele comigo. A Suelen e a Luana, elas são muito reativas, sim, inclusive, eu também já pontuei isso lá dentro, já me posicionei, teve até aquele rolo das plaquinhas no faro e tal, mas elas eram reativas, elas eram pessoas que recebiam as coisas, muitas vezes mentiras, inclusive, teve um rolo lá com a Suelen, que inventaram que tinha sido ela que tinha falado, ela ficou, pé da vida que não foi ela, então ela reagia de uma maneira muito expansiva, sim, mas ela reagia. O Love, por muitas vezes, eu via ele numa posição de ataque, ele ia falar, por exemplo, comigo, ele foi numa posição de ataque, ele não tava reagindo ao que eu fiz com ele, nunca fui levantar minha voz pra ele, nunca apontei o dedo pra ele, eu nunca chamei ele de agressor. Eu falei, Love, você foi agressivo. Ser agressivo é diferente de você ser um agressor. Pra mim, são duas coisas diferentes. Então, eu vejo essa diferença entre eles. A gente vai falar do Zé Love, vamos mostrar o momento, inclusive, inicial, já vou pedir pro Lec deixar separado o nosso vídeo, onde o Zé Love, no início do programa, você fazia parte do grupo deles, vai para o outro lado, aquilo pegou muito mal aqui fora, te chamaram, não sei se você sabe, de Julia Tube. Você sabia que você ganhou o apelido de Julia Tube? Não sabia. Falavam que você fazia o jogo de Vi-Tube, queria ficar amiga de todo mundo pra não tomar voto de ninguém. Essa foi sua estratégia no começo do programa? Não, zero. Inclusive, gente, o que foi passado aqui, eu fiquei muito surpresa, porque a forma como foi passada, parece que eu fiquei, assim, fechadona com eles. Eu falei, vamos, a gente é um grupo, isso nunca aconteceu. O que aconteceu, na verdade, eu já posso ter tempo de falar o que aconteceu? Então, vamos embora. O que aconteceu foi que, no início, eu me dei bem com todo mundo. E eu conhecia a Flora e o Gui daqui de fora, então eu já cheguei, assim, com esse conforto. Poxa, tem pessoas que eu conheço, e lá dentro, com medo de 20 pessoas, que você, 24, né, você não faz ideia de quem são, você ter duas pessoas que você conhece, é um conforto. E aí, eu tive uma afinidade legal com a Babi com a Fernanda, a gente trocou no início, porque a Fernanda também é mineira, então a gente conversou durante o dia, e acabou que a gente ficou na mesma cama. Então, isso traz uma aproximação maior. Só que isso foi no primeiro dia, no segundo. Enquanto estava o primeiro dia e o segundo, eu não estava fechada com eles. Eu conversava com todos. E eu sempre falava, a pessoa já estava falando de fechar grupo, e tal, eu falei, gente, a gente está no segundo dia de programa, não teve nem prova de fazendeiro, não tem nada, como é que vocês estão querendo fechar grupo, fechar a votação? Não está na hora ainda. Eu acho muito, é, muito precipitada. Eu quero fazer um jogo individual primeiro. Só que assim, o que a gente fala num dia, chega no final do dia, você já mudou de ideia, porque já aconteceram 500 milhões de coisas, o jogo já se encaminhou assim, então você tem que seguir o fluxo. E aí, nisso, na madrugada do segundo para o terceiro dia, eu me dando bem com todo mundo, foi quando a Raquel veio falar comigo, falou, olha, está dividindo a casa, não tem jeito, eu sei que você quer fazer seu jogo individual, mas se você não escolher com quem você vai jogar, você vai sobrar. E a Vanessa também falou para mim a mesma coisa, olha, se posiciona, porque senão não vai dar bom. E eu, cara, o que eu vou fazer? E aí, eu via muito, foram dois motivos que eu não quis fechar com aquele grupo, porque eu não fui daquele grupo de início, não teve isso, eu não fechei com eles. Inclusive, eu não quis fechar com eles, foi por isso que eu escolhi jogar com os outros. O que aconteceu foram duas coisas. A primeira é que eu via visões muito precipitadas daquele pessoal, da Fernanda, da Babi, do Love, eles já estavam querendo combinar voto, já estavam falando que o Sasha era o grande vilão, porque ele era articulado, ele estava juntando não sei o que lá, e aí, além disso, outras visões de outras pessoas, da Suelen, que eu tinha gostado muito, da Flora, e eu falei, hum, não estou concordando com essa visão de jogo. Para mim, a visão de jogo foi o primeiro ponto. O segundo foi que eram pessoas mais diferentes de mim, pessoas mais velhas, a vibe talvez não era a mesma, a outra galera é mais jovem, a gente tem um vocabulário mais parecido. Então, foram esses tópicos que eu decidi jogar com outro grupo. Quando eu estive em um grupo oficialmente, foi quando eu decidi jogar com outro grupo, eu nunca estive naquele grupo. Eu sempre me posicionei, olha, então, não vou fechar com vocês, vou fechar com a outra galera. Mas você não saiu de perto deles com medo do Zelov estar queimado aqui fora, e talvez não sofrer uma retaliação andando com ele? Não, 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 eu nem tinha pensado nisso. Realmente, foram por esses dois tópicos. Ele tinha brigado com a Suelen, em nenhum momento, sendo muito sincera, se eu estivesse aqui com a máquina da verdade, é da que eu estou falando a verdade. Eu nunca tinha pensado em cancelamento dele. O que me deu um alerta vermelho foi porque todo mundo tinha falado que ele gritou com ela, ele mandou ela se ful e tal, falou alto, e um homem tendo esse tipo de comportamento pra mim, não estou militando nem nada, mas eu não fui criada assim. Eu sempre fui criada com o meu pai sendo minha referência de figura masculina, com muito respeito, conversava, falava baixo. Então, eu não gosto disso. Ninguém gosta de ter um homem gritando com você. Então, quando foi isso, eu falei, hum, não acho esse tipo de legal. Não seria uma pessoa que eu gostaria de estar junto aqui na casa. Não é uma pessoa que eu me identifico. Então, eu não quero estar junto.